Na tarde desta quinta-feira, na rua Jaceretã, área central de Pato Branco, um caminhão enroscou nos fios, arrancando o poste. Empresas próximas ficaram sem energia elétrica por um período. Quando nossa equipe chegou no local, o caminhão que havia causado o incidente já havia sido liberado do local. Uma empresa terceirizada Copel realizou os reparos. Poucos minutos depois, outro acidente semelhante aconteceu na rua Itacolomi, no bairro Menino Deus, bem em frente a um supermercado. Este, considerado pelos bombeiros, mais grave que o primeiro que aconteceu no centro da cidade. Isso porque o caminhão que enroscou nos fios não chegou a derrubar o poste. Ele ficou pendurado com a rede energizada, com perigo iminente de queda. O caminhão estava manobrando e acabou enroscando nos fios da parte telefônica. E acabou quebrando o poste, na verdade. Mas a princípio, sem ferido, sem maiores transtornos, agora é só para o trânsito mesmo. E aguardar a Copel chegar e fazer o serviço deles. Por enquanto segue bloqueado esse trecho aqui? É, bloqueado. Só esperar desvaziar o mercado aí, trancar aqui, porque corre muito o risco de cair esse poste e ele está todo energizado. É perigoso nesse instante? Como é que é? É, oferece o risco. O risco está ali, o poste está eminente, pode cair a qualquer momento. Então, tem que isolar e deixar isolado o local. O senhor pediu a evacuação do mercado? Não, eu só vou orientar eles que não entre mais ninguém, né? Por causa da movimentação de fluxo aqui, né? Mas a princípio, eu vou deixar só orientado ali. Corpo de bombeiros nesse instante não tem mais o que fazer? Não, só aguardar a Copel agora. Guardar a Copel e controlar o trânsito. Só para a gente concluir, chama atenção, numa única tarde, dois caminhões acabaram derrubando um poste. É, coincidência, coincidência do momento, né? Mas não que seja curiqueira, né? Esse é o de maior perigo. É, esse que é perigoso, né? O maior risco está aqui, né? Profissionais do SAMU foram acionados e auxiliaram na sinalização e isolamento do local. Polícia Militar também acompanhou a ocorrência. Polícia Militar, 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 Pol